Amarra Ei, Amarra Ei, Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Com a minha namorada Ei, Amarra Ei, Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, Amarra Ei, Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento O picolé acordou Eu dirijo em disparada O picolé acordou O picolé acordou Ah, garoto O picolé acordou Ei, picolé de chuchu jupo a ronda O picolé acordou Ei, picolé de chuchu jupo a ronda É a motoca do momento É a motoca do momento O picolé de chuchu jupo a ronda O picolé de chuchu jupo a ronda É a motoca do ronda É a motoca do ronda É a motoca do ronda Lançamento Eu tive que fazer assim Tive que tomar um banho Relaxar Para não parecer Zutinha da Yamaha Para não parecer Zutinha da Yamaha Eu sou chuchu lover Não tem problema Eu sou chuchu lover Sim, vocês sabem que eu gosto da Yamaha Mas estava precisando Acordar para a vida Né, filha? Que miséria Mas vamos lá Ó, hoje Hoje Dia 23 de agosto O picolé de chuchu Yamaha Lançou Ela Ela Maravilinda A Fraser FZ15 ABS Vocês pediram tanto, hein? Tchê Chico Tchê Chico Tchê Chico Comenta Comenta Já lançou hoje, fi Rapaz, os caras chegaram de quebrada de AU logo E chegaram logo dando paulada em todo mundo Tome ronda Chupa ronda Tome lha paulada A invasão indiana E já já eu vou explicar isso Mas olha só, gente Deixa eu primeiro Quero pedir para vocês aí Deixa logo o joinha Se vocês gostarem desse conteúdo Né, se você gostar Caio de paraquedas Considera se inscrever Se você já é inscrito Muito obrigado Deixa o sininho ativado Verifique sua inscrição Porque o desgraçado do robô do YouTube Tá tirando a inscrição de vocês, hein? E já deixa logo o joinha Se você puder Seja membro ou apoiador deste Que é o pior canal do YouTube Tá, mas vamos lá Ó, presta atenção É meu react Se bem que é um react bem fajuto Porque eu já vi Então não é react Ah, eu vou só comentar Não é react não Vou falar a verdade aqui Não é react não Porque eu vi o vídeo Claro que É, eu vi no canal lá do Bill Meu amigo Bill Bill Motoka Um beijo Bill Bill saiu correndo Filmou com o celular Eita Bill Bill é donado demais Tem que fazer isso Porque Bill é notícia Notícia na ponta Vou lá no canal Gabriel Bill Motoka Mas ó, aqui eu vou comentar Tá gente Isso aqui não é Eu não quero dar notícia Nem nada Eu quero só comentar Este é sem dúvida O lançamento do ano Na minha opinião É o lançamento do ano E eu vou explicar o porquê Tá, vamos assistir esse vídeo aqui E eu vou explicar pra vocês Meu objetivo aqui Não é ficar fazendo leitura De ficha técnica Eu vou mostrar Algumas coisinhas Da ficha técnica Pra vocês entenderem Que o motor é o mesmo Mas eu quero comentar Eu quero dar a minha opinião Esse aqui é o canal opinativo Eu sou crítico de motos Esse aqui não é o canal De leitura de ficha técnica Então eu quero mostrar pra vocês O que a Yamaha Picolé de Chuchu Apresentou hoje No dia 23 de agosto A nova fez a FZ15 ABS A moto do ano A moto do ano Certo? E eu quero mostrar aqui Alguns frames, tá? Aqui tem a mocinha Na hora que ela tira Tira a capinha lá E mostra a cabriocrática Rapaz, que moto linda E é inspirada Eu vou falar inspirada Porque não é a mesma moto indiana É inspirada na moto indiana Na mesma FZ150 lá da Índia Então é inspiração nessa moto Sendo que esta moto Tem particularidades Brasilenhas É a particularidade nacional Nós temos o motor 150 Embarcado na Faser 150 antiga Na Factor 150 Na Crosser 150 Motor confiável Motor que eu mais indico aqui no canal Motor durável Confiável Econômico Fraco sim Mas e daí? É pra uso urbano Não é pra você dar pau em Hayabusa Tá bom? E tá aí A Faser 150 Faser FZ15 Agora FZ15 ABS Que salva a vida galera Tá aí ó A Yamaha dando Eu não digo que é dando pontapé inicial Mas quando a gente fala de binária Sim A Yamaha dando exemplo Entre as binárias Parabéns picolé de chuchu Como essa notícia foi boa Mas tá Eu tô tentando não ser zutinha da Yamaha Não ser tão chuchu lover né? Eu não posso ser tão chuchu lover assim Calma Calma tio Chico Vamos lá Deixa eu mostrar aqui algumas ceninhas né? E tá aqui o farol cabriocrárico né? Com E esse E legal é que ela não tem cara de boneca inflável né? É o mesmo bloco óptico Bloco óptico não Canhão LED Né? Utilizado Tá aí o tanque Outro detalhe legal O acabamento da É... Onde fica a chave Olha a chave fica no tanque Então dá mais esportividade a moto É... Eu sei que vocês reclamaram A galera já reclamou Porque o bocal do tanque não mudou né? É gente Realmente isso aí é um pênalti da Yamaha Mas poxa Vamos pensar que os caras mudaram a moto toda É um pênalti é Mas poxa Mudaram a moto inteira Pô picolé de chuchu Vocês podiam ter colocado né? O que a galera tava pedindo lá um tempão Mas tá bom, tá bom Tá legal Tá mais do que legal Tá aí o bloco óptico né? Que não tem cara de boneca inflável Mas tem aquele canhão LED Que vocês já conhecem em outras motos Que a Yamaha tá transformando isso num padrão E eu achei muito bonito Tá muito invocada essa frente da FZ15 Tá bem invocada mesmo Tá muito legal A moto tá toda linda Eu não tenho nenhuma crítica Tá linda demais E eu tive que me controlar um pouco Na... No hype Pra não poder ficar Só nos elogios né? Mas gente É muito difícil Porque essa moto Eu vou explicar no final desse vídeo Porque da minha alegria dessa moto E a importância dessa moto Pro mercado nacional Bom Tá aqui o detalhe ABS No paralama dianteiro Ela tá com os acabamentos bem legais Freio a disco na roda traseira O escapamento esportivo também Tá muito legal Lanterna traseira em LED Outro detalhe muito bom Que vocês sabem que eu gosto muito É o banco né? Não sei se vai dar pra vocês verem Mas depois eu mostro Isso aqui é o banco interiço né? É uma coisa que a gente Que a gente imagina numa moto De baixa cilindrada É conforto E não... Eu penso não somente esportividade Porque é uma coisa que... Muitos de vocês reclamam Tá, a gente quer uma moto Com esportividade né? Com o que de esportividade? Mas não precisa colocar banco bipartido Porque ela pede a função de moto urbana E lembrem-se Ela tem uma esportividade Mas ela é uma moto urbana né? A FZ15 é uma moto urbana Ela tem que ter conforto galera Então esse banco interiço em dois níveis Ela dá... Ele dá muito conforto E é o objetivo dessa moto Conforto e uso urbano Então tá muito legal O tanque tá lindo demais A moto ficou linda Olha só o detalhe da chave agora no tanque Né? Esse acabamento esportivo E aí a gente vê a influência Das motos asiáticas né? Hauju aí fazendo escola DR-160 Né? E... Tá muito legal galera Tá muito legal mesmo Tem painel novo Já já vai chegar nessa parte do painel novo Tá aqui a moto com pneus Ela tá com pneus mais... Mais parrudos né? 140 na traseira 100 na dianteira Eu... Eu assim... Particularmente eu não vejo O porquê desse exagero Colocar um pneu 140 Tão largo assim na traseira E um 100 na dianteira Beleza Mas um 140 na traseira É pra... Realmente é... Eu fiquei... Eu fiquei impressionado Porque não havia essa necessidade De um pneu tão largo assim Rodas de liga leve Lindíssimas por sinal Estão lindas as rodas O motor pintado de preto Tá aqui lindo Gente essa moto ela tá linda 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 Olha que lindo esse farol Tá muito lindo mesmo Ficou lindo De muito bom gosto Essas aletas Da entrada de ar também ficaram legais Eu não sei se elas são... Eu acho que elas são funcionais Mas ela também tem textura Tem... Deixa eu ver se eu acho aqui A frente Tá muito linda mesmo Esse defletor na frente ficou... O conjunto ficou muito bonito A moto ela tá muito bonita E a gente sabe que esse projetor de LED É um projetor muito eficiente A Yamaha tem utilizado esse projetor Em praticamente todas as suas motocicletas Atualizando aos poucos né E eu... Eu... Na minha opinião É a frente da FZ15 Uma das mais bonitas da Yamaha Do momento né Das motos atuais Que estão sendo atualizadas aí A cada momento E ficou belíssima Belíssima tá Poxa que moto linda Gente olha só a frente Ficou linda demais E ficou parruda pra caramba Ficou grandona Com cara de moto grande Tá aqui as aletas Laterais Ficou lindo demais Ai gente ficou lindo Isso aqui é uma textura né Um acabamento Os detalhes em textura Para lama dianteiro Com acabamento diferenciado também Era o que a gente esperava Para a Phaser né A Phaser e a Factor Elas praticamente Elas tinham o mesmo design né Tinha preços diferentes E tinha o mesmo Praticamente o mesmo design Só com alguns detalhes né A Phaser 150 tinha um painel diferente Alguns detalhes mas basicamente a mesma coisa Agora realmente nós vemos uma diferença né A Phaser Ela 150 né Que é a FZ15 Ela tem um perfil mais esportivado Mais esportivo Mantendo a mecânica mais Diferente da Factor Que é uma moto mais barata Mais urbana Moto para trabalho Sendo que essa também dá para trabalhar tá galera Agora é uma moto mais incrementada Tá lindona Tá lindona Bom Acabamento aí É do Esse é o PQP né E aí vamos para o painel Os detalhes do painel O painel tem essas luzes espia né Do ABS Enfim Tá explicando no vídeo Eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição Para que vocês assistam na íntegra Vale a pena assistir o vídeo E o painel Eu não vou dizer que esse painel é novo tá Mas é um painel Pelo menos para a FZ é novo sim E ele é totalmente digital Marcador de marcha Marcador de combustível Tem o eco Tem essas luzes espia É um painel pequenininho gente Mas poxa ficou muito legal Era o que a gente A FZ ela já tinha um painel completo Mas era o que a gente precisava e Desejava Para uma moto de baixa cilindrada Uma moto mais acessível para as pessoas E esse é o ponto desse vídeo E o porquê Que eu vou explicar mais tarde Dessa moto ser a moto do ano O lançamento do ano Tá aqui Ao centro você tem A velocidade né O velocímetro Aqui em cima o RPM Enfim tá muito legal Marcador do eco Marcha Marcador de marcha hein Honda Se liga Honda Chupa Honda Presta atenção Honda Acorda pra vida Picolé de chuchu Acordou Tá aí ó Linda Ela vem em três cores Na cor preta Eu não tô achando aqui Na cor preta É preto, azul e vermelho Que tem dez cavalos a mais E é o seguinte Nova Phaser FZ15 ABS E aí Foca em mim Presta atenção galera A Yamaha Picolé de chuchu Tá de parabéns Esse é o lançamento do ano Por que gente Essa moto Ela veio de supetão Ela veio no susto A Yamaha Conseguiu fazer Um Uma surpresa Pode ser que as pessoas Que estivessem Em contato com a Yamaha Influenciadores Que conversam com a Yamaha Já soubessem Mas a maioria das pessoas Não tinha Noção Que essa moto Ia ser lançada Eu praticamente Não sabia mesmo Que essa moto Ia ser lançada no Brasil E já com a pegada Da Indiana O que é excelente Uma excelente notícia Por que? Porque é uma moto Belíssima Completa Ela tem ABS Só na roda dianteira Mas ABS Salva vidas galera Isso é que importa É o que a gente deseja Para todas as motocicletas De baixa cilindrada A gente não quer mais O CBS O freio combinado A gente sabe que o CBS Ele causa muitos acidentes Muitas pessoas estão Se acidentando Por causa desse freio Então é a hora Da mudança Das montadoras De trazer ABS Para as motocicletas As motocicletas Já estão passando aí Dos 15 mil Já passaram Dos 15 mil reais Já beirando A 20 mil reais Quando chega na concessionária Então a gente tem que exigir Mais segurança Então elas tem que vir Com ABS sim Ah mas vai aumentar O preço da moto Não vai Tem que exigir Segurança Tá aí Preço sugerido Da FZ15 17 mil reais Preço de Cinderelo A gente sabe que quando chega Na concessionária Vai chegar a 20 mil reais E os caras estão trazendo moto A 20 mil reais Com ABS E a dona Honda Nenhuma moto das 160 dela Tem ABS Nenhuma Com exceção da scooter Estou falando moto manual Sem ser scooter Então a brosta 160 não tem A CG e as suas variantes Também não tem O que é uma vergonha A marca que mais vende moto Que detém de 80% Do mercado Não tem uma das suas motos Mais vendidas Com ABS Então parabéns ao Picolé Chuchu Que trouxe a FZ15 Com ABS Que é segurança Num preço competitivo E aí vem É o lançamento do ano Por que? Eu sei que outras marcas Estão chegando aí Com motos excelentes Inclusive a Bajad Chegando aí Já já Vou comentar No outro vídeo Vou comentar A briga é boa O pau está comendo O pau vai comer em 2023 E isso é muito bom Para a gente Para nós consumidores Mas a Yamaha Ela Ela Vem com essa moto Que é o motor Mais confiável Da categoria Esse motor 150 É o motor mais confiável Na Crosser Que vem embarcado na Crosser Na Factor 150 Na Phaser 150 É o motor que eu mais indico aqui Um motor que quando você segue As trocas de óleo As manutenções preventivas Dura mais de 200 mil Quilômetros Comprovados Os motoboys Sabem disso Os trabalhadores Das duas rodas Sabem disso A gente sabe que a Yamaha Ela não está em todo o Brasil Esse é um ponto muito negativo É um ponto também De deficiência Que muitas pessoas acham Que a Yamaha Que a Honda É Honda Porque a Yamaha também Ela não se projeta Nos rincões do Brasil Ela não amplia Sua rede autorizada Esse é um ponto deficiente E em algumas regiões As pessoas Não valorizam tanto A Yamaha E não sabem do valor Que esse motor Da Yamaha 150 tem Mas eu digo aqui Para vocês meus amigos Essa é a moto do ano É uma moto acessível É uma moto de qualidade É uma moto completa É uma moto segura E a gente sabe Que a qualidade desse motor Yamaha É indiscutível É indiscutível Por isso que podem vir Qualquer outras marcas Qualquer outras motos Para 2022 A FZ15 É imbatível É o lançamento do ano Na minha opinião Uma moto que eles conseguiram Colocar um preço competitivo Gente eu não estou dizendo Que está barato Mas é um preço competitivo É um preço competitivo Em relação a sua concorrente direta Que é a asa de frango E a Honda Asa de frango E o Piccolo de Chuchu Yamaha Conseguiu trazer Aí no preço do Cinderella De R$17.000 A gente sabe que vai chegar a R$20.000 Mas ainda assim É uma moto excelente Então você aí Lascado Brasileiro Malacabado Malacabado A gente que é lascado aqui do Brasil A gente vai poder Pelo menos Já que a gente não consegue Uma moto de alta cilindrada Uma esportiva Dá para a gente ter Uma moto bonita Segura Legal Esportiva Mas de baixa cilindrada Dá para a gente ter orgulho De ter uma moto bonita Como essa Então esse é o ponto galera A Yamaha trouxe uma moto Que dá orgulho Da gente ter essa moto Porque ela é bonita Segura Confortável Colocar um banco Em ter isso E a moto Com uma pegada esportiva Então eu estou muito feliz Eu fiquei muito feliz Com esse lançamento É um lançamento Para as massas Para a galera Poder acessar Uma moto Boa Uma moto segura Então Parabéns Yamaha Parabéns A maior vendedora De instrumentos Musicais E sonorização Do Brasil Finalmente Decidiu voltar a vender moto E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Amarra E aí Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada E aí E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada E aí Amarra E aí Amarra Com seu ronco violento Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada E aí E aí Amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a motonca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento